Opa, tudo bem? Respondendo a uma pergunta muito comum que eu e minha equipe recebemos praticamente todos os dias. A pergunta é, quantos leads o P-Control vai gerar para a minha empresa? Quantos contatos ele vai encontrar? Bom, para responder essa pergunta, nós criamos um simulador que serve justamente como uma referência de quantas empresas com aquele perfil existem na região que você quer atuar. É bem fácil e é de graça o teste com esse simulador. Funciona basicamente o seguinte, você coloca o tipo de produto ou serviço que você vende, seleciona para quais empresas você quer vender o seu produto ou serviço, que tipo de empresa você quer encontrar e qual a região de atuação. Pronto, o P-Control já vai fazer uma análise prévia de quantas empresas com perfil para aquele tipo de produto e para aquela região e segmentação existem. E vai mostrar para você uma referência, ele vai dizer, olha, existem X contatos por mês que eu posso te entregar. Sim, isso é muito preciso. Por quê? De acordo com a sua utilização do P-Control, mais refinados serão essas buscas. Então, pelo menos aquela quantidade é provável que você receba sim. Agora, pode mudar. Por quê? O P-Control prioriza a qualidade. Então, de acordo com as negociações que você e a sua equipe vão colocando na plataforma, mais precisos serão os leads que ele vai trazer. Ou seja, mais vendas você vai ter chance de efetuar, tá bom? Se você quiser fazer uma simulação agora, acesse app.pcontrol.com.br barra simulador, tá bom? Não precisa de cadastro e pode fazer quantas simulações você quiser, ok? Sucesso e ótimas vendas!